Olá estudantes do sexto ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre substâncias químicas. Então acompanhem comigo. Aqui nós temos um exemplo de uma substância, a água. Então vamos entender o que é uma substância? Um material que é caracterizado por um conjunto de propriedades específicas. Por exemplo, que propriedades são essas? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, solubilidade, densidade ou outras propriedades nós chamamos de substância. Então vamos pegar o exemplo aqui da água. A água é considerada uma substância porque apresenta propriedades específicas, que só ela apresenta seu comparar com outros materiais. A água tem a sua temperatura de fusão, zero graus. Tem a sua temperatura de ebulição, 100 graus, solubilidade, densidade e assim por diante. Observando esse copo d'água, nós temos o que? Hidrogênio e oxigênio. Então a água é formada por moléculas de hidrogênio, do elemento hidrogênio e do elemento oxigênio. E o que são substâncias simples? Agora que eu já sei que substância é aquele material que tem propriedades específicas, nós temos que nos ater aos elementos químicos. Substâncias simples são aquelas formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Então nós temos que relembrar a tabela periódica, que faz a representação dos elementos conhecidos na natureza. Por exemplo, temos três situações. Gás hidrogênio, no centro gás oxigênio e lá no canto direito o cloro. Observem as imagens, sempre o mesmo elemento. No primeiro exemplo nós temos só hidrogênio, H2. No segundo exemplo, só oxigênio, O2. E no terceiro exemplo, só cloro, Cl2. Então, uma característica para ser substância simples, ser formado por mesmos elementos químicos. Já a substância composta não é assim. São formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Vamos entender vendo um exemplo? Eu trago quatro exemplos para vocês. No primeiro, o ácido clorídrico. Reparem, cloro e hidrogênio são elementos diferentes. No segundo exemplo, NH3, amônia. Eu tenho nitrogênio e hidrogênios. No terceiro exemplo, água, H2O, hidrogênios e oxigênio. E no quarto exemplo, nós temos o que? Gás carbônico. CO2, carbono e oxigênio. Então, reparem que nesses quatro exemplos, em cada uma dessas substâncias, nós temos elementos químicos diferentes. Substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reações de decomposição, nós chamamos de substâncias simples. É aquela que só tem um elemento químico. Então, reparem nas colorações das bolinhas. No primeiro exemplo, só laranja. No segundo, só verde escuro. No terceiro, só cinza. E no quarto, só um verdinho mais claro. Mesmo elemento químico. Substâncias que podem ser decompostas, fornecendo assim novas substâncias de composição menos complexas, que originalmente nós chamamos de substâncias o quê? Compostas. Ou seja, formada por elementos diferentes. Reparem na coloração das bolinhas. No primeiro exemplo, azul e cinza. Provando que são elementos diferentes. Hidrogênio e oxigênio. No segundo exemplo, laranja e amarelo. Dois elementos diferentes. No terceiro, laranja com cinza. Dois elementos diferentes diferentes. E olhem o quarto exemplo. Três cores. Três elementos. Verde, vermelho e cinza. Hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ou seja, elementos diferentes, distintos. Nesse vídeo, nós falamos sobre substâncias químicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!